IJ intervalos, F de IJ função contínua e invertível e X pertencente a quem? A J. Então como é que eu reescrevo o teorema? Eu só tenho que reescrever agora, usar na anotação correta. Qual é? Se F é diferenciável aonde? Hã? Se F é diferenciável aonde? Ah, se F é diferenciável, hein? F é menos 1 de X. E o quê? E a derivada da F é aonde? A derivada da F, hein? F é menos 1 de X. A derivada da F, hein? F é menos 1 de X. É o quê? Diferente de zero. Então qual é a conclusão? Então F é menos 1 é diferenciável, hein? Em quê? X. Mudou em X. E como é que fica a fórmula aqui? A derivada de F é menos 1 aonde? Em X é o quê? É 1 sobre a derivada da F aonde? Eu só troquei o X por F é menos 1 de X. Vem aqui. Tá? Só fiz a troca. Onde tinha X, fica... X. E onde tinha F de X, fica o quê? X. Foi só isso. Foi só isso. Então se F é diferenciável em F é menos 1 de X e a derivada da F e F é menos 1 de X é diferente de zero. Então F é menos 1 é diferenciável em X valendo essa forma. A derivada de F é menos 1. Em X é 1 sobre a derivada da F e F é menos 1 de X. Com isso, eu demonstro a diferenciabilidade do arco seno no intervalo aberto menos 1. Porque agora eu vou trabalhar com esse teorema, onde a F vai ser o quê? A função I seno. Se a F é a função I seno, quem é F é menos 1? Quem é? Arco seno. E aí como fica o teorema? Dado X no intervalo menos 1, 1, aberto, não é fechado, tá certo? Dado X no intervalo menos 1, aberto, aonde está, tem-se três coisas. Primeira coisa, aonde está o arco seno de X, hein? Está no intervalo aberto menos pi sobre 2, pi sobre 2 e está no aberto. O arco seno de X está nesse intervalo aqui, tá certo? Está nesse intervalo. Não só isso. Além disso, quem é a derivada da função I seno, que é a F, ó? Quem é a derivada da F, que é a função I seno, aplicada em F a menos 1 de X, aplicado no arco seno de X. Quem é? Quem é? Quem é a derivada da I seno? Quem é a I seno? Seno. Quem é a derivada do seno? Seno. Cosseno. Do arco seno de X. Acontece que se o ângulo está nesse intervalo aqui, nesse intervalo aqui, o cosseno não é zero. Olha aqui. Baixa para a perpendicular aqui. Essa medida aqui é o cosseno de X. Então, se o X, se o X não é menos pi sobre 2 e também não é pi sobre 2, o cosseno não é zero. Então, esse número aqui, ele é diferente de zero. Tá certo? Vou botar mais uma informação aí, que é desnecessária, só para reforçar. O arco seno de X é aqui. A função I seno é diferenciável. Em que? Em arco seno de X. E quem é a derivada da I seno aplicada em arco seno de X? Quem é? É o cosseno do arco seno de X. E que como esse ângulo está aqui, isso aqui é o quê? Diferente de zero. Agora, vamos ficar à luz desse teorema. Dado o X no intervalo menos 1 aberto, F a menos 1 de X pertence a esse intervalo. A F é diferenciável em F a menos 1 de X. A F é diferenciável em F a menos 1 de X. E quem é a derivada da F em F a menos 1 de X? É esse número aqui que é diferente de zero. Então, eu posso aplicar o teorema da função inversa. Daí, daí, pelo teorema da função inversa. O que é que diz o teorema da função inversa? A F a menos 1, isto é, a função arco seno, ela é diferenciável. Aonde? Em X com quem é a derivada da F a menos 1? Quem é a derivada da F a menos 1 em X? Quem é? É 1 sobre a derivada da F, a derivada da F aplicada em que? Em F a menos 1 de X. No arco seno de X. Mas quem é isso aqui? É 1 sobre o cosseno do arco seno de X. mas quem é o cosseno? É mais ou menos raiz quadrada de 1 menos o quadrado do seno do arco seno de X. Só que, de novo, eu estou no quarto e no primeiro quadrante com ângulo. E aqui o cosseno não é negativo. Então, não tem história de mais ou menos. É mais. Mas quem é? E o que é isso aqui? É o quadrado do seno do arco seno de X. Mas quem é o seno do arco seno de X? X. Então, eu contei que dá isso. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos X2. Pronto. Então, moral da história. O que eu demonstrei? Eu demonstrei que, dado o X no intervalo menos 1, 1, a função arco seno é diferenciável em X e quem é a derivada do arco seno em X? É isso aqui. Ou seja, o que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei que a função arco seno ela é diferenciável aonde? No intervalo aberto menos 1. Ou seja, ela não é uma função diferenciável. Ela não tem derivada no menos 1 nem no 1. Tá certo? Lembre, a função arco seno vai de onde pra onde, hein? Vai no intervalo menos 1, 1 fechado. Aonde? No intervalo menos pi sobre 2 pi sobre 2 fechado. Mas ela não tem derivada no menos 1 nem no 1. Porque no menos 1 e no 1 o... quem é a imagem inversa dessas funções? No menos 1 a imagem inversa é menos pi sobre 2. Quem é o arco seno de menos 1 é menos pi sobre 2. Quem é o arco seno de 1 é pi sobre 2. E a função e seno que é o seno a derivada nesses dois números é quanto? Zero. Então não tem derivada. Aquela história reta tangente horizontal ao gráfico da F que é invertível no ponto correspondente na inversa a reta tangente é vertical. Não tem derivada. Tá? Então a função arco seno ela de fato ela é diferenciável aonde? Aqui com qual é a forma? Quem é a derivada do arco seno em X quem é? É 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos X2 qualquer que seja o X no intervalo aberto menos 1 Então eu já tenho mais uma função para derivar. Vamos lá. Olha o tempo aí, cara. Tá igual. Tá. Então vamos ver. para 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 F de X igual ao arco seno da raiz cúbica de 2 mais X2 olha aqui da raiz cúbica de 2 mais X2 derivada aí é por onde, hein? regra da cadeia. Então quem é a derivada da F em X? Quem é? Regra da cadeia. É a derivada do arco seno aplicada nessa função que é quanto? 1 sobre raiz quadrada, né? De 1 menos o quadrado dessa função raiz cúbica de 2 mais X2 tudo isso ao quadrado entra na raiz cúbica vamos deixar assim derivada do arco seno aplicado na função vezes a derivada do argumento a derivada da raiz cúbica que é quanto? 1 sobre 3 raiz cúbica de quê? De 2 mais X2 ao quadrado vezes 2X tá aqui regra da cadeia é a derivada do arco seno aplicada no seu argumento tá aqui vezes a derivada da raiz cúbica aplicada no argumento da raiz cúbica tá aqui vezes a derivada do argumento da raiz cúbica da 2X entendido? Certo? Pronto Outra coisa quem é a integral quem é a integral importante dessa fórmula aqui ó dessa fórmula aqui como a derivada do arco seno em X é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos X2 então quem é a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos X2 integral em X quem é? arco seno de X mais uma constante mas não é essa que você deve memorizar somente essa você deve memorizar mas não somente ela dado a positivo dado a positivo quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de A2 menos X2 quem é essa integral? então você faz assim vai usar mudança de variável como? desde que você escreva isso aqui isso aqui fica 1 sobre A vezes raiz quadrada coloca o A2 em evidência tira da raiz que é o módulo de A que é A que é positivo e dentro fica o que? 1 menos X2 sobre A2 que é 1 menos tá? X sobre A fica X2 sobre A2 4 integral em X mas que você consegue escrever então como sendo ó 1 sobre A vezes a integral de 1 sobre raiz quadrada de que? de 1 menos X sobre A ao quadrado integral em X e aqui você fará uma mudança qual mudança? U igual a X sobre A quem é DU quem é? 1 sobre A DX essa é a mudança então não é isso que eu faço não desculpe fiz besteira foi besteira e que não é isso é você vai escrever assim para usar mudança deixa dentro da integral tá? é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos X sobre A ao quadrado vezes 1 sobre A DX que justamente forma o DU e que portanto a sua integral é igual a quem? em A é igual a que? fica 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o 2 em U integral em U e quem é isso? é o arco seno de U mais uma constante mas quem é U? então isso aqui é o arco seno de quê? de X sobre A mais uma constante ou seja ou seja vamos juntar para ficar bem claro a integral de 1 sobre a raiz quadrada de A2 menos X2 integral em X é o arco seno de quem? de X sobre A mais uma constante é essa que você deve memorizar tá? daí 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 quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 25 menos X2 integral em X quem é? quem é o A aqui? 5 ou seja isso aqui é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado menos X ao quadrado integral em X o A é 5 então quanto é que dá isso? dá quanto? dá o arco o arco seno de quanto? X sobre 5 mais uma constante bem entendido? bem entendido vamos mais outra integral para eu não perder tempo tentando montar integral de 1 integral de 1 a integral de 1 sobre raiz quadrada de 5 mais 4X menos X2 ó integral dessa função 5 mais 4X menos X2 então você tem que fazer um troço chamado eu vou usar essa integral aqui para resolver essa esse template aqui para resolver essa integral então eu tenho que fazer um troço que é chamado completar quadrado como é isso aqui fica integral de 1 vou escrever raiz quadrada e olha esse menos X ao quadrado fazer o seguinte menos X menos alguma coisa ao quadrado então vamos lá o que é que tem que aparecer aqui vamos ver X ao quadrado menos menos X ao quadrado tem que aparecer mais 4X então é só botar o 2 fica quanto? quadrado do primeiro está aqui X ao quadrado com menos na frente menos X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo que dá quanto? menos 4X com menos na frente 4X até agora beleza só que aqui fica o que? mais quadrado do segundo mais 4 com menos menos 4 mas não tem menos 4 tem quanto? 5 então para ficar igual o que é que eu coloco aqui? 9 beleza deu certinho é a mesma coisa que está aqui não a mesma coisa não faltou o DX tá? então completei quadrados e agora eu faço a seguinte mudança qual é? U igual a X menos 2 com isso quem é o DU? TX então a minha integral ela se transforma na integral de 1 sobre raiz quadrada de 9 menos o 2 integral em 1 aí essa integral sai por aqui ó quem é o A aqui? 3 então isso aqui é o que? é o arco seno de quem? de U sobre 3 mas quem é o